Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma dica de como você reutilizar a paletinha de sobrancelha. Sabe quando acaba aquela pastinha? Aquela pastinha acaba primeiro, né? O que eu faço? Eu tenho uma dica de como eu faço uma misturinha pra refazer essa pastinha, tá? Com outros produtos. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa misturinha. Então, bora lá assistir esse vídeo. Então, vamos lá. Você vai pegar a sua paletinha, claro, né? Que já acabou a pastinha. Esse prime da Mary Kay vai pegar um pouquinho dele ou no dorso da mão ou dentro da caixinha. Eu já uso aqui dentro mesmo. Eu já coloco um pouquinho aqui, ó. Eita, foi muito. Coloco um pouquinho e vou fazendo a misturinha. Aí eu pego a sombra e faço a misturinha. Cuidado pra não melecar muito, tá? Sempre pega... Aqui eu coloquei muito. Sempre pega pouquinho e... Não tem noção. Dura muito, muito mesmo. Fica o dia todo e não sai. Aqui eu faço, ó. Já desenhei a sobrancelha. Super prático. Ah, se caso você não tiver a paletinha... Se caso você não tiver a paletinha de sobrancelha, você pode usar o Prime da Mary Kay e uma paletinha de sombra marrom, né? Daquelas paletinhas que você tiver de sombra mesmo, de fazer maquiagem, você pode estar utilizando. Uma sombrinha mais escura, tá? Nunca preta, tá, gente? Meio amarronzadinha, porque às vezes eu uso também. Às vezes eu esqueço o meu quartetinho, aí eu pego a sombrinha. Também tem a... A Expresso da Mary Kay também, que é maravilhoso pra fazer isso. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!